Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil, seguindo com a nossa série de prévias da temporada 2016-2017 da NBA. Hoje vamos começar a falar dos segundanistas, jogadores que foram calouros na temporada passada e agora embarcam para a sua segunda temporada no melhor basquete do mundo. E para começar, vamos falar de alguns jogadores que tiveram um pouco de dificuldade na sua temporada de estreia, no seu primeiro ano e agora tem tudo para chegar ao papel de protagonistas nas suas equipes. O D'Angelo Russell era apontado como um dos grandes nomes do draft de 2015, foi escolhido em segundo, mas poderia muito bem ter sido escolhido no lugar do Carver Anthony Towns pelo Minnesota Timberwolves, que teve a primeira escolha. E chegou no time do Lakers, que além de tudo, além de ter toda a atmosfera de jogar em Los Angeles, um time com a camisa muito pesada, tinha toda a situação da despedida do Kobe Bryant, a sua turnê de despedida. E o Byron Scott armou um time para exibição, para dar a bola na mão do Kobe. Não foi um time voltado para ganhar partidas, não foi um time voltado para desenvolver os jovens talentos, além do próprio D'Angelo Russell. O time tinha, por exemplo, o Julius Randle, o Jordan Clarkson. O Byron Scott não se preocupou com o desenvolvimento dos seus jogadores, pelo contrário, muito mais do que não ajudar, acabou atrapalhando em alguns momentos. Fez críticas públicas ao desempenho inconsistente. Perdão, o D'Angelo Russell teve um desempenho muito inconsistente na primeira metade da temporada. Muito irregular, apagado em muitos jogos. Foi para o banco de reservas. E na segunda metade, mais solto, apareceu muito bem. Teve grandes partidas, chegando a anotar 39 pontos em uma delas. Só que, por outro lado, a questão fora da quadra não ajudou muito. Ele, que todo mundo soube, filtrou uma conversa dele com o Nick Young, Swag P, uma questão de adultério com a namorada. Arrumou um problemaço dentro do vestiário do Lakers. E agora vem para a sua segunda temporada com mais expectativas sobre ele. É um jogador que vai ter mais a bola. O Colby não vai estar mais comendo 70% das posses de bola do Lakers. E a expectativa vai estar toda em cima do D'Angelo Russell. Todo mundo sabe que o Jordan Clarkson pode render muito. Mas o jogador visto nesse time para ser uma super estrela entre os que estiveram na temporada passada é o D'Angelo Russell. Obviamente, o Brandon Ingram chega para ajudar muito nesse perímetro, nos dois lados da quadra. Mas se o time quiser chegar longe, não só a curto prazo, mas principalmente a longo prazo, depende do desenvolvimento do D'Angelo Russell. Ele já mostrou isso jogando muito bem na Summer League desse ano. Está muito mais solto. É um jogador imprevisível com a bola na mão. E quando joga de maneira consistente, cuidando bem a bola, sem cometer erros, servindo bem os companheiros e com o arremesso caindo, fica muito difícil segurar. A gente espera que nessa temporada ele seja um dos grandes protagonistas e, quem sabe, fazer parte de um time que leve o Lakers de volta aos tempos de glória. Outro jogador que tinha muitas expectativas sobre ele na temporada passada era o Mario Rezoni. O Mario Rezoni foi o quinto escolhido no draft e acabou chegando num time de Orlando onde não teve muitas oportunidades, não teve muitos minutos. O técnico Scott Skiles é muito exigente com os mais jovens, principalmente aqueles que chegam muito cruz. O Rezoni é com sérias deficiências defensivas. O Skiles acabou colocando ele no banco por um tempo até extensivo demais, principalmente pelo potencial que ele tem para oferecer. O Rezoni tinha também muita concorrência, tinha o Victor Oladipo, o Evan Fournier e acabou não jogando. Mas, quando jogou, teve bons e maus momentos. Defensivamente, mais maus momentos que bons, mas no ataque a gente pôde ver um pouco do potencial que ele tem. É um jogador que pode acabar com qualquer defesa, tanto do perímetro, é um excelente arremessador, quanto com as suas infiltrações. muda de ritmo, é um jogador muito rápido, num contra um, é difícil segurar. E quando chega perto da sexta, tem um atleticismo impressionante, consegue finalizar de várias maneiras e, se der mole, vai dar aquela enterrada para deixar qualquer defensor com o som do aro ecoando na cabeça por um bom tempo. Um jogadoraço e um cara que ostenta muita confiança. Na temporada que vem, essa de 2016, 2017, se espera muito dele. O Frank Vogel chega para comandar esse time do Orlando Magic. É um técnico que lida muito bem com jogadores jovens e consegue fazer com que eles evoluam e se desenvolvam. E no caso do Rezoni, que tem deficiências defensivas, a presença do Frank Vogel vai ser especialmente útil para ele. E a partir do momento que as coisas comecem a fluir para ele, que ele consiga juntar as peças do seu jogo, seu arremesso de fora, seu jogo em transição, sua visão de quadro, um jogador que encontra os companheiros livres com facilidade, ele já tem a confiança e, quando a mão esquentar, quando as coisas começarem a fluir, será um jogador com muito protagonismo nesse time do Orlando Magic. O Emmanuel Moodie é um jogador que era tanto uma promessa quanto uma incógnita. O Moodie, que teve um excelente desempenho na high school, era apontado como um dos jogadores de mais potencial, mas preferiu ir jogar na China ao invés de jogar no basquete universitário americano. Moodie teve lesões na sua passagem pela China, jogou pouco e veio a NBA muito cru. Isso se mostrou claramente no seu desempenho dentro de quadra, um jogador muito inconsistente, fisicamente todo mundo sabia do potencial dele, isso se mostrou, mas com a bola na mão, ele era uma máquina de turnovers. Ele era praticamente um turnover para cada assistência que ele dava. Um jogador que mostrou muitos recursos no ataque, um potencial defensivo impressionante, mas era praticamente inviável mantê-lo em quadra. Foi parar no banco de reservas, e agora, para a próxima temporada, a expectativa é de que ele melhore muitos aspectos no seu jogo. Já mostrou um pouco dessa evolução na última Summer League, e o time do Nuggets agora espera dele muito, porque é um time de jovens, é um time que tem jogadores definidos, determinados já para várias posições, o Nicola Jokic como pivô, o Will Barton no perímetro, enfim, tem muita gente boa, e o Moodie é o armador do time. Agora vai ter aí companhia para organizar o jogo no perímetro, o Jamal Murray chegando também, prometendo bastante, mas é nas mãos do Moodie que o time deposita o futuro na posição 1. Ele precisa, 1, cuidar melhor da bola, não pode cometer tantos turnovers, e 2, um arremesso mais consistente. Ele, acertando essa questão do arremesso, vai ser um jogador muito mais imprevisível, muito mais complicado de marcar, e consequentemente vai elevar esse time do Nuggets a alturas ainda maiores. Olho no Nuggets, que é um time que promete muito, se não para essa temporada, para os próximos anos, com certeza o Nuggets, com esse núcleo jovem, será presença garantida nos playoffs. Muito se esperava do Miles Turner, quando ele chegou na temporada passada ao Indiana Pacers, foi escolhido em 11º ano do draft, jogador com muitos recursos técnicos no ataque, na defesa, muito potencial, embora ainda fale em determinados momentos, mas é um jogador com muita capacidade atlética. No ataque, abre a quadra, tem um bom arremesso de fora, só que acabou um pouco escondido pelo elenco que o time tinha na temporada passada, e pela transição de filosofia de jogo. O Pacers era um time que costumava jogar de maneira muito lenta, jogava na meia-quadra, tinha jogadores como o Jordan Hill, e principalmente o Ian Mahimi, especialista na defesa, e com a iniciativa do Larry Bird de fazer com que o Paul George fosse utilizado na posição 4, a quantidade de minutos destinados ao Miles Turner ficou ainda menor, ficou mais difícil para ver esse jogador em quadra. Sempre que teve oportunidade, apareceu muito bem, mostrando flash seu potencial, e agora, para essa temporada, o Jordan Hill e o Mahimi foram embora, o time trouxe o Nate McMillan, mas por outro lado, trouxe muitos jogadores que, sim, vão promover um ritmo muito mais acelerado, o Pacers vai jogar agora de maneira acelerada, não se sabe como vai ser feito isso sob o comando do Nate McMillan. McMillan, que é um técnico mais voltado para a defesa, jogar de maneira mais cadenciada no ataque, mas o elenco sugere outra coisa. E o Miles Turner, um jogador atlético, um jogador muito ágil para a altura, e que abre a quadra com a sua capacidade de arremesso, tem tudo para encaixar no time e evoluir muito. Sem sombra de dúvida, tem tudo para se tornar um grande protagonista nesse time de Indiana. Muita gente não sabe como o Bobby Porris foi parar na 22ª escolha no draft, jogador que prometia muito e acabou de alguma maneira caindo no colo do Chicago Bulls. Só que o Bulls, por outro lado, tinha muita gente na rotação de garrafão. Pau Gasol ainda estava, Joaquin Noah, Taz Gibson, enfim, muita gente, além do fato do Doug McDermott começar a jogar na posição 4. Esquecemos também de falar do Nicola Mirotic, enfim, uma rotação congestionada e o time tinha poucos minutos tanto para o Bobby Porris quanto para o Cristiano Felício. Só que as lesões começaram a aparecer no time do Bulls e os dois jogadores foram ganhando minutos. O Porris, principalmente, apareceu muito bem, alguns grandes jogos. As médias dele, se a gente for olhar pelos minutos que ele jogou e fizermos uma média proporcional, foram médias excelentes. Bob Porris mostrando muito talento, jogador com muito recurso no garrafão, assim como Miles Turner, também abre a quadra, muito agressivo nos dois lados da quadra, ataca o ar o tempo inteiro nos rebotes, um jogador muito raçudo. Agora, com a saída do Joaquin Noah e do Pau Gasol, mesmo tendo chegado no time Robin Lopes, o Bob Porris vai sim receber muito espaço, assim como o Cristiano Felício. São dois jogadores que são o futuro, ou são grande parte, pelo menos, do futuro da franquia dos Cargo Bulls e o Porris esperem nessa temporada ele num papel de protagonista nesse time do Bulls e com grande responsabilidade nas costas para ajudar a trazer esse time, time tão consagrado, time que já teve Michael Jordan, de volta aos playoffs. É isso, hoje falamos de cinco jogadores que estarão no seu segundo ano na NBA e que vão chegar ao papel de protagonistas nas suas equipes e no vídeo de amanhã, no vídeo desta terça-feira, falaremos sobre aqueles que já chegaram como protagonistas na sua primeira temporada e nessa segunda temporada vão em busca de um passo além do protagonismo dentro das equipes, mas um protagonismo na liga. Beleza? Encontro marcado nesta terça-feira muito mais sobre a temporada 2016-2017 da NBA. Se você gostou do vídeo, obviamente, não deixe de dar aquele joinha, comente também se você acha que faltou algum jogador nesse vídeo, se você acha alguma coisa diferente, se você pensa alguma coisa diferente sobre algum dos jogadores mencionados, também deixe seu comentário e, por que não, inscreva-se aqui, aqui embaixo tem o botão de inscreva-se, com um clique você já se inscreve no nosso canal e fica por dentro. Sempre que tiver um vídeo novo no ar, você vai saber em primeira mão. Beleza? A gente se vê. Até o próximo vídeo. Abraço! Abraço! Beleza? Abraço! Obrigado.